Uma das perguntas que eu mais ouço quando eu vou falar de VR é Pato, VR dá tontura mesmo, a gente fica enjoado, então depende E eu vou falar nisso nesse vídeo Se você está na VR Sport Brasil, muito prazer, eu sou o Bruno Pato, seja bem-vindo Então vamos falar, muita gente acaba falando que sofre de cinetose, como isso chama, né? Na gringa, motion sickness Então por que isso é causado? Em primeiro lugar, por causa do conflito de informações Entre a sua visão e o seu sistema vestibular, sabe? O labirinto que te dá a sensação de equilíbrio, né? O que acontece no VR é o seguinte Se você está numa experiência, por exemplo, como o Beat Saber, em que você está parado E que os cubos vêm até você e o cenário não se mexe Você não vai sentir cinetose, você não vai sentir motion sickness Por quê? Os seus olhos estão vendo que você está parado Seu sistema vestibular vai dizer que você está parado E está tudo certo, o cérebro vai interpretar que você está numa situação normal Agora, se você utiliza o thumbstick, por exemplo, pra se mover num cenário virtual Os seus olhos vão ver movimento, mas você vai estar parado no mundo real E o seu sistema vestibular vai falar, eu estou parado, seus olhos, eu estou me movimentando Essa confusão de informações do cérebro faz com que o próprio cérebro ache que está sendo envenenado E ele te causa enjoo pra você expelir o veneno Ou seja, é um mecanismo de defesa do organismo, galera Olha que muito louco E é por isso que ler no carro, seja o celular ou o livro, dá cinetose também Você fica enjoado, com vontade de botar os bofs pra fora, não é isso e tal É por causa disso também, galera E aí, tem algumas soluções pra isso, né Dentre outras coisas que dão enjoo, também tem o boneco girar Que isso dá muita tontura, né Isso pode causar enjoo É que nem a criança que fica girando, 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 girando Quando para de girar, ela começa a ficar tonta e ela até cai no chão É por causa disso, né O seu olho está parado, não está vendo movimento O seu líquido do sistema vestibular ali, do seu labirinto, continua girando E esse conflito de informações faz você ficar tonto E é uma das coisas que pode causar enjoo também, tá E outra coisa que pode causar enjoo é baixo FPS As telas dos headsets de realidade virtual, elas têm uma frequência Normalmente varia aí entre 72, 80, 90 até 120 Hz E se o jogo não rodar nesse frame rate, que é a mesma da frequência do headset Isso também vai causar ali uma dessincronia E essa dessincronia faz o jogo ficar todo tremido e você fica com enjoo também E aí tem as soluções pra isso, que são ferramentas de configuração Dentro dos próprios jogos Então pra você se movimentar com o thumbstick A melhor opção é você habilitar a funcionalidade da vinheta O que que é a vinheta? Ele diminui o seu campo de visão Então por exemplo, tô acostumado a vida inteira a jogar numa televisão Num monitor Na realidade virtual, quando você liga essa vinheta Fica as bordas escuras e você vê só o centro da tela se movimentando Ou seja, a mesma experiência que você tem com a televisão Então você tem níveis de vinhetas Então você tem a vinheta mais hardcore, né? Que ela deixa você com um campo de visão bem pequeno Intermediário que abre um pouquinho mais Uma mais leve que abre um pouquinho mais E aí sem vinheta Então se você tem tontura, vá nos jogos Procure essas configurações e você vá aumentando paulatinamente Esse efeito da vinheta que o seu cérebro vai acostumar aos poucos, beleza? E agora vamos falar quando você tá com o controle direito e você gira o boneco E o boneco vai girar fluidamente, né? Isso se chama Smooth Turn Você vai nas configurações também e ativa a opção Snap Turn Porque aí quando você utilizar esse thumbstick pra você girar o boneco Ele vai cortar em 30, 45, 90 graus O que você configurar Normalmente os jogos tem uma configuração de qual que é o ângulo Que você quer que role esse corte Então ele não faz a movimentação E você não fica tonto que nem a criancinha girando no parque até cair no chão E aí nós temos a questão do baixo FPS, né rapaziada? O baixo FPS também pode causar isso como eu falei Aí se você estiver jogando no Quest nativo Normalmente ele é otimizado pra rodar no frame rate do jogo, né? O próprio jogo diz pro headset se é pra rodar em 72, 80, 90, 120 Às vezes você tem a opção até dentro do jogo de escolher 120 porque o padrão é 90 Mas alguns jogos são muito pesados e rodam a 72 Pra que você consiga 72 frames, não ficar faltando frame ali e você não ficar tonto Agora se você joga no PC, aí você vai nas configurações do jogo mesmo E você diminui textura, você diminui o super sample E você diminui todas as configurações pra você conseguir um FPS razoável Se você não conseguir, você vai precisar fazer um upgrade na sua máquina Porque ela não aguenta VR e aí não tem milagre E tem alguns sistemas que o próprio pessoal que desenvolve já reparou Por exemplo, aceleração causa cinetose Se você tiver, por exemplo, o jogo começar com um fade-in, por exemplo E você estiver dentro de um barco, por exemplo E esse barco estiver em linha reta a uma velocidade constante Você também não vai ter cinetose Por causa da inércia O corpo em movimento tende a continuar em movimento Então o seu labirinto, o líquido do seu labirinto ali Ele fica em repouso quando você já está numa movimentação constante, certo? Então se você está na movimentação constante Em relação ao seu corpo, o seu líquido do seu labirinto está parado Quando estiver em velocidade constante Seja subindo um elevador Seja você andando em linha reta Até da direita pra esquerda ou da esquerda pra direita Isso também evita, quando você for desenvolver um jogo Que as pessoas que vão jogar o seu jogo tenham cinetose O grande lance é a aceleração Porque você está parado aqui Quando você começa a se mover o liquidinho Faz aquele movimento e depois que ele estabiliza Quando você atinge uma velocidade constante Então isso é outra coisa que os desenvolvedores podem se preocupar de evitar Essas acelerações bruscas Então quando estiver numa velocidade constante Você também não vai ter cinetose Então é isso galera, o VR é pra qualquer um Basta você configurar direitinho as configurações de segurança Tirando a vinheta aos pouquinhos do Snap Turn Eu recomendo que mantenha por bastante tempo E vá aos poucos, liga um pouquinho o Smooth Turn E o segredo é assim Sentiu que vai passar mal? Não deixa chegar a passar mal Sentiu que pode vir a passar mal? Dá um tempinho, tira o headset Cinco minutinhos, volta, ativa o Snap Turn de novo Vai estar jogando ali um pouquinho Ativa de novo o Smooth Turn Tenta um pouquinho Se achar que ficou ruim, volta pro Snap Turn Tira o headset, espera cinco minutinhos Porque quem tem pressa tem que tirar a cueca pela cabeça Não façam isso Porque quando você passa mal É duas horas passando mal Então assim você vai evitar passar mal, beleza? Você curtiu essas dicas aí? Deixa aqui nos comentários o que você achou Deixa um like aí pra fortalecer E é o seguinte, se você não é inscrito no canal Se inscreva, ativa o sininho pra receber notificação Sempre que eu postar um vídeo novo Eu vou ficando por aqui E jogatina safe de verra aí pra vocês Fui!